Hoje a Embraer possui unidades aqui no Brasil, claro, nos Estados Unidos, na França, Portugal, China e Singapura. Mas toda essa expansão não teria sido possível sem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e o Centro Técnico de Aeronáutica, hoje Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, onde foi construída a primeira unidade da Embraer, a unidade Faria Lima, em São José dos Campos, em São Paulo. Hoje a unidade Faria Lima permanece sendo a principal unidade da Embraer, sendo responsável pelos projetos, fabricação e suporte pós-venda de aeronaves para os mercados da aviação comercial, executiva e também de defesa. O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica são resultado de sonhos que inicialmente foram sonhados por Santos Dumont. Bom, seu livro, O que Vi, O que Veremos, editado, senador, meus queridos Cristóvão Buarque e Luiz Henrique, meu caro presidente Osílio Silva, editado em 1918 pela editora A Encantada, registrou a ideia da criação de uma escola técnica, veja só, no Brasil, voltada para a aviação, antevendo um centro de tecnologia que só se efetivaria cerca de 30 anos mais tarde. A Embraer e o DCTA e o protagonismo de Osílio Silva materializaram o sonho de Santos Dumont. Eis um parágrafo muito, muito emblemático do que disse e escreveu à época Santos Dumont. Abre aspas. Eu, que tenho algo de sonhador, nunca imaginei o que tive a ocasião de observar, quando visitei uma enorme fábrica nos Estados Unidos. Vi milhares de hábeis mecânicos ocupados na construção de aeroplanos, produzindo diariamente de 12 a 18. Quando o Congresso americano acaba de ordenar a construção de 22 mil dessas máquinas, nós aqui não encaramos ainda este problema com a tensão que merece. 1.918. A principal dificuldade para a navegação aérea, escreveu ele, está no progresso dos motores. Já o aço tem sido melhorado. Outra dificuldade que se apresenta à navegação aérea é a de localizar-se o aeroplano. É tempo, talvez, de se instalar uma escola de verdade em um campo adequado. Os alunos, continua Santos Dumont, precisam dormir junto à escola, ainda que para isso seja necessário fazer instalações adequadas. Penso que, sob todos os pontos de vista, é preferível trazer professores da Europa e dos Estados Unidos, em vez de, para lá, enviar os alunos. Escreveu com um senso de visão e sabedoria, Santos Dumont, nos idos de mil...